D.J.S.P.A. 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 You know what it is Como eu não há nenhum bitch Devagar, man Posso grito no seu crowd, esse refugio Podem conspirar, não conseguem me parar, man Eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga Eu só vou parar, se o Red então me abraçar, man Eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga Deixa as almas vermelhas, tipo colorado Elas seguem, tipo abelha, muda perfumado Black, yellow, boy, young, victory Olha como é o Brasil, do que eu vos falo, man Aqui a cena é sempre quente Os manos tentam confundir, só o estilo é confundível, man Olha como os liga, a cor do meu flow Curitiba, Tocantins, Maranhão e Salvador Young, big, man, fucker Let's do it shit again To a city To 10 e level, boy You know what it is This is black, yellow One, one time Yeah, what a drum now You know what it is Como eu não há nenhum bitch Devagar, man Eu subindo no teclado desse refugio Podem conspirar, não conseguem me parar, man Eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga Eu quei, então me abraça, amém Eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga, eu canhanga Eu canhanga, eu canhanga pra lá, eu canhanga, eu canhanga